A palavra, doutor Murilo Gouveia dos Reis, pela Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina. A palavra, doutor Murilo Gouveia dos Reis, pela Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina. A palavra, doutor Godoy, há 12 anos atrás, eu sentado numa sala de aula, entrou um senhor magrinho, filha de livro na mão, quinta-feira, já era nove e meia da noite, no mestrado que estava fazendo. E ele começou a falar sobre um livro, um pequeno livro, Prática da Justiça, como é que se fazia pesquisa e falou dos conceitos operacionais. Eu não entendi nada do que ele estava falando, não dei valor naquela hora, achei que foi uma aula chata e não passou 60 dias para eu entender o valor daquele homem. Por que tu não consegue lembrar no mestrado, dois anos depois, que tu leu num livro? Tinha que ler alguns livros. E aquela ficha de leitura, a definição dos conceitos operacionais, que eu fui entender muito tempo depois. E muito tempo depois, ficou claro a importância daquele homem. Semana retrasada, logo que eu acordei cedo, recebia uma notícia fantástica. Minhas pernas estão tremendo agora, estou falando sério. E eu fiz uma prece ao meu pai, que cumprimentasse o teu pai. Porque a OAB perdeu o advogado, mas o tribunal ganhou uma excelente pessoa e vai se fazer um juiz, um desembarredor, um competente. Muito obrigado. Muito obrigado ao teu pai, por ter te criado, por ter trazido até aqui. Obrigado mesmo. Obrigado, Dr. Manuela. E com a tua licença e o teu perdão, vou discordar do que tu falasse com relação ao livre acesso à justiça. O judiciário catarinense, trabalhista especialmente, do qual eu faço parte há 32 anos, tem excelentes juízes na base. Excelentes serventuários na base. Ilustre, representante do parquê. O senhor sabe do que eu estou falando. A justiça está preparada e não há óbvio nenhum ao trabalhador que ganha menos R$ 12.300,00 para acessar o judiciário. A questão não é essa. A questão que a gente percebe, e poucas vezes não é lugar comum, excelente, é o abuso. É quando o sujeito ganha muito mais de R$ 4.000,00, R$ 5.000,00, e os advogados do interior me relataram isso. Não queriam fazer escrita, não juntar no processo, não comprometeram-os com o juiz da sua vara lá, mas esse foi o feedback que eu tive dos advogados do interior. Poucas vezes, Dr. Guilherme, não é um lugar comum isso, mas acontece. E acho, Dr. Roberto, que esse judiciário, de novo, que eu aprendo muito com vocês, a minha prima assinou ali a ata de fundação desse tribunal. Então, eu aprendo muito com vocês. E esse tribunal não merece, não é ser enganado, não é isso, mas é desdiversar o que a lei fala. E é essa a discussão de hoje aqui. Legalmente, concordo com a Dra. Manuela. É uma lei, teoricamente, deve ser cumprida. E se eu oportunizar para que o juiz não possa analisar isso com a clareza, o que eu imagino, o que nós imaginamos, 35 mil empresas, é que o juiz possa analisar isso. Possa olhar se aquela pessoa realmente é suficiente ou não. Ponto. Se ela foi por isso e por isso, obviamente, que ela tem que acessar o judiciário. Não tem nenhum acústico, é lógico. Mas aquele que tem insuficiência, que tem que ter responsabilidade em não usar essa casa, não usar o juiz. Esse é o nosso pedido, esse cuidado. Que o judiciário consiga realmente cumprir essa lei e deixar que o juiz originário, doutora Lígia, possa realmente ter a justiça, com provas, né? Do direito penal, de tantos conceitos, tem um que eu mais me agrado. Da verdade real. O juiz precisa entender a verdade real, para que ele possa distribuir a justiça. O que nós insistimos aqui é realmente o respeito ao artigo 690, simplesmente por isso. Que juntar um olerite, ou juntar uma negativação, já vai dar ele a isenção de custo, já vai dar ele. Agora, se nem isso for oportunizado nos vídeos de primeiro grau, para olhar, ele pode julgar pelo que ele acha, não pelo que ele sabe. E acho que nós, do judiciário, não merecemos isso. Merecemos fazer justiça e ter clareza na decisão. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.